Prefeito Bugrão, o senhor que é um dos pioneiros aqui da cidade de Cafelândia, que acompanhou a trajetória do Jornal de Integração ao longo desses 10 anos, como é que o senhor vê o Jornal de Integração, a circulação dele aqui na região oeste e toda a sua repercussão, o seu reconhecimento que a gente está tendo aqui hoje? Para nós é uma alegria estar nessa oportunidade aqui, podendo participar dessa comemoração do décimo ano, uma década de trabalho para o município e para a região, em especial aqui para a Cafelândia. Nós vemos assim com bastante orgulho e otimismo, pois o Jornal de Integração leva em todos os segmentos, em todas as camadas, social, esportiva, policial, todos os trabalhos relacionados ao município político e com a sua imparcialidade, levando informações com transparência a toda a nossa população e toda a região. E para nós também é uma satisfação por nós termos ele como diário oficial do nosso município, onde há todas as publicações públicas de transparência da nossa administração. Então nós queremos nessa oportunidade comemorar junto aí com o empresário, o proprietário Mário Vicente e toda a sua equipe de profissionais que vem desenvolvendo aí um excelente trabalho junto a esse órgão de imprensa que vem aí transmitindo todas as notícias do nosso município, da nossa região e da nossa administração. Então é uma oportunidade de nós parabenizarmos e desejar aí cada dia que passa sucesso, muito êxito naquilo que faz e faz com profissionalismo. Que venha mais 10, 20, 30 anos, quiçá, que venha mais um infinito aí de longa vida para o jornal, né, prefeito? Com certeza, e que temos um bom relacionamento aí com o jornal, com os profissionais, levando aí todas as informações políticas, administrativas do nosso município e em todos os outros segmentos, e dizer aí que Deus ilumine toda a sua trajetória e que os próximos anos vejam aí de muito sucesso e de muito orgulho para todos aqueles que fazem parte dessa família. E mais especial pelos 10 anos é o clima que a gente está aqui hoje, em clima de Copa, né? E logo mais tem jogo no nosso Brasil, boa sorte, né? Com certeza, estamos aí acompanhando as notícias em todos os meios de comunicação, em especial o Jornal Integração, que vem fazendo uma cobertura excelente aí, tem o seu site, todos os seus trabalhos aí à disposição da população e desejamos aí que a seleção brasileira tenha êxito como teve no primeiro jogo e possa sair aí, dar essa alegria para o brasileiro. E aqueles que vêm fazendo manifestações revoltantes, a gente lamenta, porque as despesas já aconteceu, não tem o que se fazer, e esperamos que realmente após a Copa o legado seja produtivo e dê continuidade e termine as obras. Mas, de forma nenhuma, deixamos de torcer para a seleção com todo o brasileiro de coração que nós somos. Então, sucesso ao Jornal Integração e sucesso para a seleção brasileira.